Olá a todos, vou mostrar pra vocês a floração do meu... É... O vaião Ele é conhecido como vaião É... Pra quem não viu o outro vídeo Eu mostrei os botões florais Esse vaso aqui é uns 20 litros Porque aquele do lado ali é 30 Eu coloquei a pitanga do lado, a pitanga tá com bastante flor As abelhas tão indo bastante na pitanga Pra elas aproveitarem lá e vim aqui Então, ela desenvolveu bastante É... Em relação ao ano passado, tô com ela Não chega a dois anos Um ano e meio, mais ou menos E ano passado Deu, acho que uns 3 Não deu 10 flor E esse ano tá vindo bastante Tem dois botões florais aqui Vamos usar os primeiros botões florais Tem mais aqui Esse aqui vai abrir mais um ou dois dias Aí aqui tem... Mais alguns Aqui tem a primeira flor aberta Essa do lado aqui vai abrir também mais uns dois dias Deve abrir essa do lado Vai vindo pro lado de cá Foi a primeira que eu mostrei aqui, ó Aqui são 3 3 flores Tem uma aqui embaixo Aí tem botão floral Embaixo também tem botão floral Aqui tem mais botão floral Ali também tem alguns botões florais Aqui tem bastante botão floral Torcer pra vingar Aqui tem uma flor aberta Tem alguns botões florais vindo ali Ali também Aí esse galho de cima aqui, ó Mais duas flores Aqui em cima Mais quatro flor Tem três aqui E tem uma atrás ali, ó Então quatro flor Aqui em cima Bastante botão floral Aqui mais alguns botões florais Deixa eu dar a volta aqui Do lado de cá Tem... Aqui, ó Tem mais duas flores Mais duas flores abertas Tem mais duas flores abertas Aqui mais alguns botões florais Ali também tem mais alguns botões florais Essa flor eu não lembro se eu mostrei Eu acho que sim Então ela tá com bastante flor Vou fazer uma conta rapidinha aqui Tem mais ou menos Umas 15 flores abertas Então eu coloquei a pitanga aqui do lado, ó A pitanga tá com bastante flor E tá vindo bastante flor na pitanga Então Elas aproveitam e Já vem nessa do lado Que tá com flor também Vou mostrar uma mudinha Que ganhei da minha sogra Só Que eu não mostrei ainda Aproveitar É a lavanda Vou deixar um card aqui em cima É... No fim do ano passado Começo desse ano Eu fui em Campos do Jordão E tem uma plantação de lavanda Em um ponto turístico lá Que eu fiz um vídeo Então eu vou deixar pra vocês Verem pra vocês Se vocês não conhecem a lavanda Mas é com essa planta que faz o... Normalmente Fala lavanda Se lembra do desinfetante Então é com essa planta Só pra deixar registrado mesmo Aí este é O vídeo de hoje Mostrando pra vocês Essa floração Do... Aí Deus quiser Vai segurar fruto Aí eu mostro pra vocês O fruto Dessa vez deu bastante flor Tá vindo bastante Botão floral Eu acredito que pelo menos Um deve... Deve vingar Essa vai ser a segunda floração Aí este é o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixar um like Pra ajudar o canal Se tiver alguma dúvida Deixar num comentário E acionar o sininho Porque aí sempre que tiver um vídeo novo Você vai receber uma notificação Provavelmente este mês agora Relembrando O mês inteiro Nós estamos... Hoje é sábado Dia... Quatro Se não me engano Dia cinco De julho Então o mês inteiro Vou postar Postar vídeo Então todo dia Provavelmente eu vou postar um vídeo Desse mês Porque tem bastante Atualizações aqui Algumas novidades Que... Frutífera que tá vindo Botão floral Tô esperando desenvolver um pouco mais Vou mostrar pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo